Sejam muito bem-vindos, gente, ao décimo sete episódio de série de guerra, o último ato, a guerra heroica que está acontecendo aqui no Minecraft, eu contra o meu amigo Popó, tá bom, aqui, entendeu, gente, pra quem não viu, o último episódio fomos a nossa, nossa incrível vitória, assim, a vitória da gente contra a segunda guerra, pra quem não viu, a primeira guerra o Pedro ganhou, por uma infeliz coincidência, tá, e a segunda guerra fomos nós, esses, né, né, tá, mas hoje estou aqui com o meu soldado, com o meu atalhão, com o meu atalhão, meu general, não, meu subgeneral, deco, eu mesmo, Guilherme, com a armadura toda arregaçada, a fé maria, Guilherme, eu já troquei essa, bichinho, eu tô sem a... Nunca vi uma aranha que não gruda na parede que é ali embaixo, era só que eu faltava, nossa, tô, 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 tô quebrada mesmo, peraí, deixa eu ver, ai, 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 calma, eu tô forte ainda, tô fraco. Não vai quebrar não, Guilherme. Ah, é, é o sol, o sol, o sol, deixa eu fraco. É o sol. Tá, deixa eu colocar uma armadura aqui de volta, que eu fico imune ao sol, entendeu, então fica melhor. Mas, tá, Dequinho, vou fazer aqui pra você a sua, a sua, a sua melhor armadura, que é do, que é dos quadrinhos, tá, só pra você, porque a gente provou, a gente acabou testando, né, que essa sim era melhor. Você vai me dar? Não, eu vou te, te vender. Não vou comprar não, Guilherme. Você vai ter que construir uma torre Stark nova. Pode ser? Guilherme, então, eu posso sentar aqui, Guilherme. Toma de mim, Guilherme, toma, ah, tu vai ficar com isso aí? Então tá, então tá, tchau. Não, Guilherme, eu tô brincando. Ah, tá brincando, é? Calma aí, deixa eu jogar essa. Ah, mas tu tu, tu, tu tu, tu tu, 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 eu te truio, Guilherme, meu Deus do céu. Calma aí, calma aí. Que horror. Muito, muito obrigado, muito thanks, muito thanks. Então, é, sim, agora, hoje nós vamos aqui testar uma armadura diferente. Como eu disse pra vocês, já estamos fortes o suficiente, né? Então, a gente não precisa mais de ficar indo atrás de armaduras Já que eu tô com uma das melhores do Toninho, né? A última só que tem, que falta eu fazer Não, eu já fiz a Mark 20 também Então, eu não tenho muita armadura, mas Ai, meu Deus, é a melhor pra fazer, entendeu? Porque a Mark 20, que é essa aqui, que é da máquina de combate A gente é rico, Guilherme Eu sou rico, no caso, né? Né, querido? É, mas quem faz pra ser rico, sou eu, Guilherme Eu sou o Peipo Poultz Eu sou o Peipo Poultz? Deve ser Peipo Poultz, sim Mas tá, hoje a gente vai fazer o visual, gente Porque a gente vai testar a armadura dele Que ele tem uma joia Uma joia muito, 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 entendeu? Uma das joias do infinito Ah, Guilherme Você fez dever de casa? Você tem uma joia do infinito também, Guilherme? Vou ter agora há pouco, por quê? Não, não, é porque, é porque vocês não sabem, gente O Guilherme também tem uma joia Só que assim, não é uma joia Porque, na realidade, a gente chama de É melhor você ficar quietinho antes que a gente te pergunta de cultivar Assim, você fica assim, armadura Não é daqui, ó É, uma gracinha de nequinho Sem nossa Você tem sorte de dia, tá? Senão você estaria morto Você tá com sorte de dia Mas tá, gente Vamos aqui, vamos aqui procurar Antes Antes temos que colocar uma pessoa aqui nova, né? Porque pra quem não sabe, quem ajuda a gente Quem é do nosso time Ganha um lugar aqui na Toystack Hoje vai ser quem daqui? Conta pra mim, conta pra mim Eu não sei não, Guilherme Brincadeira, cadê tu? É aqui? Acabou a tua cara, tá? Essa aqui, Guilherme? Essa aqui, o quê? É o Dax, Guilherme Fala o nome logo, fecha a cara Calma Leandro Games 11, Guilherme Leandro Games 11 Muito bom Ele é o novo aqui da nossa Protetora aqui da nossa base Trabalha aqui, né? Ele cuida dessa armadura Boa, boa Isso aí, moço Isso aí, cuida dessa armadura aí, viu? Se você tiver uma skin Comenta aí embaixo aí pra mim, tá? Porque o povo não tá comentando isso aqui O povo não tem skin Corre! Logo lá, Guilherme Eu acho essa armadura bonita aqui, ó Você me dá? Essa aqui que é bonita, olha aqui Cadê? Eu dou essa aqui pra você, aqui, ó Você sabe que tem uma armadura aqui mesmo, né? Duvido Tem, é a cara do Legends, que é invisível Lembra que eu fiz uma armadura pra ficar forte com o vampiro não, besta? Ah, é mesmo? Burro, burro Caraca Burro, burro Burro Que doideira, que doideira Gostei, gostei Então vamos procurar aqui agora sim Vamos fazer o visual Cadê? Cadê? Vamos procurar ele Ahn... Who quer? Posso testar depois, Guilherme? Não vai testar nada, não Ah, tipo, chega Deixa eu testar isso, você pode Mico! Que? Agora que eu lembrei, tem o Iron Man 2.099 Como é que é isso aí, Guilherme? É o Spider-Man do futuro Você não me lembra o que, Guilherme? Depois eu vou testar Da resposta, pessoal, gente Comenta aí embaixo se ele é bom, tá bom? Comenta aí embaixo se ele é bom Ahn... Cadê? Eu tenho que... Calma, então agora vamos craftar Armadura do Visual Bu Ele é vermelho? Ele era vermelho Ele tava vermelho no filme? Não lembro Sim, Guilherme, ele é vermelho E tem a... A joia é... É amarela Ahn... Entendeu Entendeu, entendeu? Vou gravitar aqui, gravitei Ah, eu tava... Tava sem armadura Estamos aqui, olha que da... Sou o Visão Ih, eu não lembro desse bicho aí não, Guilherme Qual que é... Ó, vamos ver se você fez o dever Qual que é a joia que tem na cabeça dele? Qual que é? Risquinho Ô... A joia da mente, Guilherme Você vai ver a mente Você vai ficar já já Você vai sair, tá? Deixa, cara Ó, vamos ver se ele é forte Vamos testar os poderes dele Ele é muito legal o skin dele Gostei, gostei Ah, eu vou mesmo, né, Guilherme? Pera aí Eu vou Ah, nessa aí você voa, né? Isso mesmo É, então vamos lá Vamos testar um pouquinho pra longe Que vai que, né? Que ele tem poder explosivos Então vamos vir aqui pra frente Pra gente testar a armadura dele Vem pra cá Aí, boa Tá aqui, tá bom Tá, vamos lá Ah, o Gui Se eu não me engano Tem uma habilidade dele Que, tipo assim É, tipo Ele é muito, muito forte Pelo fato que ele consegue atravessar tudo Tipo, tudo, tudo mesmo Ele tá confundindo Ele tá pra atravessar? Ou ele tá Tá parecendo assim? Dá, dá, dá Não tá confundindo com você? Dá pra atravessar tudo Não, não, não Ele atravessa Ó, então tá Ó, ele tem um laser Eu achei que isso ia da testa dele Mas isso é do Zói Do Zói Vamos ver Agora vamos Pro segundo Pro segundo dele A habilidade 2 Faz bosta nenhuma Horrível Horrível Vamos ver a habilidade 3 Ai Ai, ele pula Ele pula e dá uma explosão Da hora, peraí Oxe, cadê tu, Guilherme? Pra testar Tô aqui no meio da floresta Tem uma Ah, achei Ai, vamos É Nossa, vai ter todo mundo de volta Ele é tipo o Hulk da vida Só que o Hulk vai que se ela Tô aqui, menino Ele é forte, ele é forte Olha aqui o laser que ele solta Olha aqui, ó Que louco Errei, boy Ai, ai, Guilherme Você percebeu que você fica Tipo, meio que Transparente Fico? Ah, é Entendi Boa, boa Não vi, não vi Então vamos Vamos, vamos A habilidade 4 Dá azul É porque ele tem uma visão Nossa, Guilherme Ave Maria Ué, olha aqui Ele dá azul Olha lá Gente, comenta aí, Guilherme Hashtag piada ruim Ave Maria Foi a visão aqui, ó Pega a visão, Deco Pega a visão, olha aqui É, Guilherme Uma atrás da outra, né Pichica, peraí Ele é forte? Ah, você tava sem capacete Eu tava sem capacete Então vamos lá Habilidade 5 Coconil E agora A habilidade especial Vamos lá Ai, na testa Ai, que bunda Achei que era mais Pega a fogo na flancha Pode não Não, essa não é bunda não, Guilherme Tenta jogar na bruxa Ah, não vou jogar Peraí A bruxa tá voando A bruxa tá voando A bruxa tá voando Tá não, tá aqui, ó Tá, tá A bruxa tá voando aqui Isso aqui Ah, deu pra largar Tá voando aqui, ó Tá voando aqui É, uma atrás da outra Gente, vocês tão vendo O Guilherme tá engraçado Matou Sabe o que a gente devia tentar matar o Wither com ele? O que você acha? O que você acha? Tente testar Ah, pode ser Então vamos lá Só testou um negócio ainda, Guilherme O que? Dá pra passar pelas coisas Mas qual que é a habilidade? Eu não sei A habilidade muito Tenta, vai clicando Clica, clica Não, essa aqui fica invisível, olha Ah, sim Vai clicando Não atravessa nada isso aqui Cocô Bunda, bunda, bunda Então eu acho que não é essa aqui Esse aqui é da testa O pega a visão É, não tem que atravessa não Então eu acho que não é esse A não ser que tá bugado Será que tem outra armadura da visão? Eu acho que sim Eu acho que sim Deixa eu ver Deixa eu dar uma olhada aqui Gente, comenta aí embaixo Caso eu não achar, entendeu? Comenta aí embaixo pra mim, entendeu? Porque vocês são meus aliados Vocês que me ajudaram a visão Ok É, ajuda o Guilherme a pegar a visão Meu Deus do céu, Deco Não faz a piada Foi tu que começou o primeiro Fecha a cara Fecha a cara, tá? Não vem querendo comprar umas piadas não Tem Deco, tem Tem a do MCU Que é a da... Eu tava sem a... Eu tava com a armadura Então eu tenho que tirar ela aqui Sempre faço isso, tá vendo? Então vamos lá aqui Craftar ela Craftei Ah, chique, chique Essa assim é da hora Linda, essa é bonita Nossa, meu amigão Essa aqui é da hora É por isso que eu falei Falei, Guilherme? A outra era dos quadrinhos É, chega uma feia, né, Guilherme? Que horror O cinema É, tá dando aquela Famosa da banheira Vamos ver esse aqui Ah, esse aqui A habilidade dele já é na testa Ele tem a da visão também, tá? Ele pega a visão também Pega a visão, pega a visão Pega a visão Tô pegando a visão do Deco, gente Como assim, Guilherme? Ele dá um zoom Tipo do Spider-Man, sabe? Que horror Ele pega a visão, olha lá Pega a visão da aranha Peguei a visão da aranha Meu Deus É bom pra minerar? Mano, vamos minerar muito Olha isso Guilherme, então Ele tinha rico de novo Olha isso Acho rico de novo Nunca padecido de ser pobre Fecha a cara, querido Peraí, Guilherme Fica sem esse capacete aí Pra tu ver se ele não morre Ele aí Fecha a cara Que da mãe, velho Então, vamos lá A habilidade 2 dele Fica invisível Mas não teleporta Olha lá, Bundo Bundo Eu não sei como é teleporta Talvez Tem algum jeito de teleportar A gente completa aí embaixo Tá, não sei Teleportar não, né Passar entre as paredes Mas não sei Então vamos pra Habilidade 3 É a mesma A mesma A mesma bunda A mesma bunda Tá no igual verde aqui Por quê? O que tu fez aqui, Deco? Não fez não, Guilherme Juro Habilidade 4 Pega a visão Habilidade 5 O que eu tô É, parece que é uma Kegler Eu não sei o que Que eu tô dizendo aqui Ah, é A habilidade A especial A especial A especial tá na testa A habilidade 1 Tá na testa Caraca Quebra armadura Isso, velho Quebra? Calma aí Vai, o zininho novo Ah, quebra mais Que tipo Uns coisinhos É, quebra O especial do outro É mais legal É que é tipo O especial dele Na testa Entendeu? Esse aqui A habilidade 1 É na testa E especial é na testa Talvez a especial Seja bem mais forte, né? Não sei É, então, sim Quem dá pra passar Pelas coisas, Guilherme? Não dá pra passar Eu pertenho A habilidade 2 O que que fez Não passa Vai Usa então Na parede aí Fogo na torre Stark Ai, eu quebra a parede Ai, que... Fogo na torre Stark Alô Alô Não pode Proibido Proibido Mas, gente Muito legal Muito da hora Gostei muito do visual O que você achou? Temos um Um super-herói Com a primeira joia A gente é a primeira joia Que a gente conseguiu Nas mãos Eu acho Você podia me dar, Guilherme Ah, vou te dar Vou te dar a mão De sua cara Deixar a cara Deixar aqui, ó Boa Me dá, Guilherme Me dá O visão do coisa E agora O visão dos quadrinhos A diferença é Um pouco grotesca, né? Aquele ali é feio Esse aqui é o... Ah, já sei Esse aqui, ó O Deco Esse aqui é Lá dos Estados Unidos Entendeu? Esse aqui é Quando ele foi torcer Pra Copa do Mundo do Brasil Ele falou Ai, que horror, Guilherme Mas tu tá Ele colocou Ele colocou ali Tá com o dentinho Eu tô com o dentinho? Tá Ah, não dá pra te morder Que pena Esse modo aqui não dá Me dá uma aqui, Guilherme Dá uma aqui Não pode pegar Só eu posso, entendeu? Me chegando Você tem pouca idade Você não pode Então, gente, olha só Comenta aí embaixo Se dá pra teleportar Com visão Porque eu não sei, entendeu? Mas olha só Ainda tem com promessa Para vocês Que é Invadir a base do Popótamo E se vengar Porque ainda temos uma vingança Em nossas mãos Então, gente Comenta ideias aí Que a gente pode fazer Na base do Popótamo Comenta, comenta, comenta aí embaixo Que isso aí vai ajudar a gente Tá bom, gente? Quem comentar a melhor ideia Amanhã vai estar aqui Na Turistar Que aqui Então vai ser muito, muito legal Tá bom, gente? Mas é isso Eu vou fazer um beijos E tchau Beijo live E aí